Música Pretendemos discutir exatamente o papel do STJ, da sua jurisprudência, em torno da arbitragem. Isso pode parecer estranho, porque a arbitragem é uma jurisdição privada, em que as partes escolhem um juiz privado para resolver o seu litígio, especialmente grandes empresas, contratos internacionais. Só que, eventuais questões oriundas da arbitragem, elas são julgadas pelo Poder Judiciário, e muitas delas têm chegado ao STJ. Então, por exemplo, a discussão a respeito da eventual nulidade de uma sentença arbitral é feita mediante uma ação de anulação e os recursos acabam chegando aqui no STJ. Além disso, durante o procedimento arbitral, pode haver dúvida de competência, fixando qual o juiz competente, até o juiz estatal ou o juiz arbitral. E essas dúvidas de competência também são resolvidas aqui pelo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, e esse é um ponto interessante, em 2004, a Emenda Constitucional 45, ela atribuiu ao STJ a homologação de sentenças estrangeiras. E isso abrange também as sentenças arbitrais proferidas por juízos arbitrais estrangeiros. Então, há um grande número, exatamente, de pedidos de homologação de sentenças estrangeiras que são julgados pela Corte Especial do STJ, questões extremamente interessantes e frequentemente sendo contestadas. Então, na verdade, em vários momentos, em várias frentes, o STJ acaba exercendo um controle judicial sobre a arbitragem. E são exatamente essas questões que nós pretendemos discutir no nosso seminário internacional. Nós temos os grandes juristas brasileiros na área de arbitragem, nós temos também ministros do STJ, e temos convidados estrangeiros, especialmente da Suíça, em que tem já uma tradição muito grande em torno da arbitragem. Não só pela sua tradição de neutralidade política, mas também até pela peculiaridade da língua. A Suíça é um país que fala, no mínimo, quatro idiomas. Fala alemão, francês, italiano, a língua deles, e, além de tudo, fala também inglês. Então, muitas arbitragens são concentradas na Suíça e eles têm uma grande tradição nesse ponto. Então, na verdade, o STJ tem exercido um papel muito interessante, especialmente nos últimos 12 anos, a partir da emenda 45. E nós temos, inclusive, sido elogiados por juristas estrangeiros. Um professor holandês, em palestra, aqui mesmo no STJ, há três anos atrás, ele disse, Olha, atualmente, o Brasil, o Poder Judiciário Brasileiro, é o melhor aluno da classe no mundo, na área de arbitragem. Então, é exatamente essas questões que a gente pretende exatamente prosseguir o debate, prosseguir a discussão.